Os cientistas descobriram um planeta distante com níveis de ar e água necessários para sustentar a vida na Terra. Desculpem. Oh, seus. Olá, o meu nome é Diogo Amaral e faço a voz do Dr. Marvin Laird no filme Deep, uma aventura no fundo do mar. O meu personagem é um cientista que tem um projeto um bocadinho ambicioso. Descobriram um planeta com níveis de ar e água, um planeta onde se pode viver como na Terra. E o objetivo é levar os seres vivos daqui para esse planeta. Não percam este filme muito engraçado que vai estrear no verão. Tragam toda a família. Não percam. Olá, sou o Deep e estes são o Ivo e a Alice. Esta é a nossa colónia. Fiiiis. Aqui até estamos bem, mas nunca temos autorização para sair. O que é que foi que eu disse sobre ir lá para fora? Pois, mas se tivesse ligado ao avô nunca teria encontrado estes preciosos artefatos. Olhem, o que é isto? Eu acho que é um ser humano. Pensava que eles eram inteligentes. Olá, sou o Manuel Encarnação. Faço a voz do Deep. O Deep é um polvo curioso, gosta de descobrir coisas novas, mas o avô não gosta que ele faça isso. E se quiserem saber mais coisas sobre o Deep, tragam a família toda a dia de 12 de julho nos cinemas. Venham, vamos explorar. Alice, não vai se impedir? Vejam todas estas coisas giras. Vamos voltar para a colónia. Vai depressa, rapaz. Não sei quanto tempo conseguimos aguentar. É para já. Vamos, pessoal. Temos de encontrar a cidade dos homens. Sabes o caminho? É pelas águas quentes da corrente do oeste. Mas não podem partir ainda. Eu nunca recebo visitas. Talvez possas iluminar a minha vida. Eu sempre tive medo de compromissos. Medo não. Digamos o pavor. Olá, o meu nome é Adriana Muniz e estive a dobrar o filme Deep. E a minha personagem é a Norma, que é uma grande diva, uma grande vedeta. E ela ia adorar que vocês viessem ver este filme no dia 12 de julho. É a estreia. Tragam a família toda e venham divertir-se. É uma viagem perigosa. Eu posso proteger-vos dos predadores. Segurem-se bem. E de onde é que pensam que vão? Divirta-me ou façam convosco um ceviche. Entendido? Ceviche? És marinada em suminho de limão com cubinhos de pimenta e tomate. Que horror! Porém, é estranhamente apetitoso. Olá, eu sou a Carolina dos Lantes e sou a Alice, o camarão que é o melhor amigo do Deep nesta aventura. Gostava de vos convidar a todos a virem ter connosco, ver este novo filme de Deep, Uma Aventura no Fundo do Mar. Esperamos por vocês. Ok, pessoal. Vamos a isto. Vamos a isso. Olá, sou a Teresa Sobral. Sou a voz da Maura, uma moreia que vive sozinha no fundo do mar, triste e solitária, até encontrar os seus novos amigos e embarcar numa aventura louca, que estreia dia 12 de julho no cinema. O filme chama-se Deep, Uma Aventura no Mar. E eu acho que vocês deviam ir ver o filme e levar toda a vossa família. Leita, aqui vengas nós! Tu consegues, Deep? Saudações, criaturas estranhas! Olha quem fala! Permitam que apresente o meu grupo. Olá! 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 Para com isso! É melhor irmos andando. Sol, toca um cheiro. Por que eu não pensei nisso? Ah, espera, pensei.